Eu sou jornalista de profissão, atuei muitos anos na área, tenho até uma editora. Depois de alguns anos eu conheci a Raquel, assim, por acaso. E em plena pandemia eu comecei a fazer o curso dela. Cara, aí foi uma revolução. Me dei mal, assim, no início, porque eu ia pra casa do paciente, trazia toda aquela energia carregada dele. Enfim, comecei a atender de graça. A Raquel falou, não, Cris, não faz isso, pelo amor de Deus. Porque, assim, como é que ela sempre fala, não me peça pra dar a única coisa que eu tenho pra vender. Então, assim, hoje que eu posso cobrar, hoje eu tenho essa linha de atuação, sim. Cada degrau que eu fui subindo junto com a Raquel, ela foi me direcionando. Até você fazer o curso, você não atuava como terapeuta? Não, nada. Você não tinha consultório também? Também não. Imagina, longe disso, longe de ter um espaço como esse. Como tá a sua agenda hoje? Eu tenho hoje, por semana, sete, oito pacientes. Porque eu não abri todos os dias. Eu tenho a possibilidade de abrir todos os dias? Tenho. Posso? Posso. Mas, por enquanto, eu abri segunda, terça e quarta pra me organizar. E, assim, a cada semana eu tô recebendo uma paciente nova. E a segurança, ela vem crescendo num ritmo muito gostoso. Foi muito legal também que essas pessoas também me ajudaram, falando pra outras sobre o meu novo serviço. E tem sido difícil pra você, quando você abre essa ficha nova pra chegar nas pessoas? Não. Até que não. Se você deixou de ser jornalista e você foi pra um consultório, eu entendo que você espera que a sua renda se equipare ou supere a sua renda como jornalista, porque é isso que você quer ter como atividade principal. Eu tenho certeza que vai superar. Por causa desse resultado palpável nas pessoas. Eu tenho certeza. E isso não é crédito meu. Não é porque eu tô me dedicando, eu tô estudando, eu tô pesquisando. É crédito da medicina chinesa. É crédito desse estudo que a gente tá acessando. Ponto. Quanto você cobra a sua consulta hoje? R$ 160,00. Sendo que um percentual volta pro poru. Cada paciente te paga R$ 640,00 por mês. Teoricamente, no seu bolso, ficaria em torno de R$ 4.000,00. Confere. Quanto disso você gasta em publicidade? Zero. Maestria e arte. Você acha que essas palavras cabem dentro do que você faz quando você tá em consulta com um paciente? Arte, certamente. Maestria, estou a caminho, estou buscando.